Apresentamos a você o nosso Totem de LED P5. Sua principal característica é o conjunto de LEDs dispostos de seus dois lados. Sua resolução P5 permite a exibição de cores e detalhes incríveis. Já com sua estrutura leve, permite que mude o de local de maneira simples. Possui também fácil acesso à sua parte elétrica, simplificando assim sua manutenção. Além de tudo, ele possui algumas opções de conectividade, seja em nuvem, USB, Wi-Fi ou conexão RJ45. Para mais informações, acesse www.mundodeled.com.br Mundo de LED. Inovamos a sua comunicação com o mundo.